Muito obrigado por me receber de novo em casa. Eu confesso que desejei muito esse momento e o clube sempre esteve entre as minhas prioridades. São 30 anos de futebol e quase 20 deles ligados ao clube. Eu acho que é indispensável falar da ligação que eu tenho com o clube. E como o senhor frisou, presidente, um momento especial, um momento de retorno. Cinco anos depois de ter saído e sete, quase sete depois de ter chegado. Mais experiente, mais maduro e muito pronto para poder contribuir com o clube. Tenho certeza que a gente vai ser muito feliz por estes anos. E a gente vai precisar contar com o nosso torcedor que sempre é muito atuante, muito envolvido com o clube. E que, muito embora nesses momentos que não pôde estar presente no estádio, sempre foi muito próximo do clube para poder empurrar para as vitórias o nosso time. Senhor, obrigado a todos. Esse é um momento muito feliz da minha trajetória, mais uma vez. Voltar para casa é muito bom. Eu costumo sempre frisar que o futebol brasileiro a gente trabalha a várias mãos. Um ciclo vitorioso tem pelo menos três fases. E assim como eu herdei lá no período como iniciei, em 2015, as observações todas feitas pelo Filipão, a utilização de jogadores mais jovens, que naquele momento tenho certeza que pela juventude do grupo, pelas opções escolhidas, gera uma instabilidade natural no processo, que por vezes pode acarretar uma saída. E quando eu cheguei aqui, eu já tinha um terreno muito fértil, construído, e imagino da mesma forma como eu estou chegando agora. Não dá para a gente cravar que a velocidade do processo vai ser o mesmo, mas o entusiasmo é muito maior. E vejo também do trabalho do Mancini, deixando o time líder da competição, invicto, a tabela fala por si do trabalho do Mancini, meu amigo, que eu estou herdando um caminho pavimentado que vai ser uma continuidade, continuidade, mas não obrigatoriamente que se faça as mesmas coisas, com as minhas ideias, com a minha metodologia, mas com a certeza absoluta de que a gente tem um caminho com essa pré-temporada, já bem caminhado, e a partir das observações, a partir de hoje, observações que elas são feitas dentro de um processo em andamento, obviamente, que nós temos aí jogos decisivos do Campeonato Estadual e da Copa do Brasil, tem o Clássico logo ali na frente, todas elas têm que estar acompanhadas do processo, mas obviamente dos resultados dentro de campo. É assim que funciona no futebol. Pegando ou não no decorrer do campeonato, a minha trajetória prova que na maioria das vezes, ou nas vezes que eu chegar no decorrer do processo, foram os meus trabalhos mais longos, mesmo que por alguns momentos eu entenda que chegar no começo é importante para conhecer melhor o grupo, fazer a pré-temporada. Os dois trabalhos mais longos que foram aqui, foram no Bahia, de 18 meses, foram aqueles que eu cheguei no meio do processo, já com uma grande base, deixar para os treinadores anteriores que se desligaram do clube.